E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra, galera, vamos com tudo aqui, vamos pegar finalmente aquele disquete, eu sei que eu tô atrasado, galera, peço mil desculpas, mas ele não tava na semana legal, tava debilitado aí, então o raciocínio não estava bom, entendeu? Teve o lance também do bug lá do... daquele caçador cego, galera, quem não viu ainda, vou deixar o link na descrição aí, dá um pulo, galera, e assiste esse vídeo, cara, ele deu uma mordida nos cadáveres que tava lá e conseguiu mais de 700 de vida, bug doido, eu tava matando ele, tava matando ele, mas foi complicado, galera, é o seguinte, eu tô com essa parada aqui, nós vamos tentar pegar o disquete lá, tomara que dê certo, tá? E eu gostaria de contar com o like de vocês, beleza? Dá uma força aí, se inscreve no canal, você que não é inscrito e marque o sininho, vamos lá, galera, vamos com tudo aqui, ó, que a gente precisa abrir o bunker ali, que o bunker resetou, né, e a gente tava fora, não tava do lado de dentro, infelizmente, não deu, né, não deu, vamos lá, 785, galera, esse bunker tá carne de pescoço, cara, tá gastando muita arma pra você conseguir alguma coisa, cara, tá complicado. Deixa nos comentários aí o que vocês estão achando aí dessa atualização que teve aí do bunker nível máximo aí, nível hardcore aí, que porra, eu vou ser sincero com vocês, eu não curti, cara, eu sinto que não vale a pena, vamos ver agora que eu vou tá pegando aquela paradinha lá, se realmente pode ser que vale a pena que eu vou pegar as coordenadas ali, eu acredito que vou pegar, né, porque olha isso que eu tô aqui, ó, galera, tô com umas paradas da hora ali, não peguei não a parada ali, vamos pegar essa latinha de cerveja aqui, beleza, show de bola, vamos que vamos, galera, uma abaixadinha aqui, galera, uma abaixadinha aqui pelo do canto, mas essa atualização que teve o palhaço vê a gente, o palhaço vê a gente, a gente larga o aço nele e não acontece nada, ele bate na gente, vamos ver aqui, ó, galera, a porta tá aberta aqui, olha isso daqui, ó, que a gente aciona o nível hard, não sei se vale a pena, tá, galera, olha aí, ó, a bancada aí, galera, só deixar uma glockzinha aí, próximo vídeo eu vou trazer uma glockzinha, porque eu não desci, cara, eu esqueci de trazer, beleza, e eu tô limpando esse bunker lá em cima, que tá muito lotado, aquele armário lá, e eu vou cair com tudo pra dentro lá pra poder usufruir ali, legal, beleza, galera, vamos ver aqui, ó, vamos botar essa plaquinha aqui, galera, olha isso, forra, falta pouco, galera, se não completar essa parada aqui, eu vou ficar chateadíssimo, vamos dividir essa parada aqui, galera, vamos dividir aqui, porque eu não sei como é que, como é que, que faz aí que eu quero economizar essa parada aqui, galera, quero economizar, vamos botar de um em um aqui, ó, opa, opa, completamos aí, show de bola, olha isso daí, galera, olha isso daí, vou tirar um print aqui, beleza, vou tirar um print, tá, porque fica pra próxima, né, galera, fica pro nível 2 de reputação, mas, cara, tá muito complicado, acho que não vale a pena ficar invadindo lá com arma de fogo, não, vamos botar aqui um recompensa daqui pra gente poder ver o que tem aí, ó, galera, olha a disparada aí, sinistrona aí, galera, sinistrona mesmo, vamos clicar aqui, não dá, vamos colocar um receber aí, show de bola, não, e pra bereta aí a gente precisa de mais algumas coisas ali, tá, galera, vamos colocar aqui, já vamos, 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 vamos deixando lá, né, galera, vamos deixando lá, bereta, o caderninho aumenta pra caraca, né, o caderninho, caderninho, é top, olha isso, é, moleque, aí sim, galera, até que a gente encontra em outro lugar esse, vou deixar dois aqui de reserva aqui, tá, galera, então, galera, o disquete que tá aqui com a gente aqui, o que que eu vou fazer aqui, ó, deixa eu pegar aqui, ó, vou tirar um print desse disquete aqui sozinho aqui, porque tá mais fácil aqui pra depois a gente conseguir fazer uma capa aí, vou comer uma paradinha ali, ó, duas, três, pronto, ficamos full ali, infelizmente não tem água, vamos colocar o disquete aqui, né, galera, vamos colocar o disquete aqui, show de bola, tá carregando, olha isso, galera, que top, cara, essa é a coordenada que eu pego aqui, eu vou tirar uma, uma paradinha aqui também, porque pode ser complicado, vai que depois eu, meu milagre todinho, esse candango aqui, galera, esse candango aqui, não faz nada, faz nada, só diz que vai ajudar a gente, ajuda porra nenhuma que a gente sofre pra destruir a porra toda, né, galera, é complicado aí, quem viu aí, e vamos ver, vamos ver se a gente consegue ver, tem que limpar a parada todinha ali, né, galera, tem que limpar a parada todinha ali, vamos lá, vamos com tudo, não sei se eu vou levar uma arma de fogo, né, cara, eu não sei como é que é, ó, esse lugar da coordenada aí, beleza, aqui que eu tô levando só o facão, galera, tô levando só o facão, vamos ver aqui, ó, tem esses cupons aí que a gente tem aqui, show, joga essa lata pra lá, não sei se eu levo uma glockzinha, vamos ver, vamos ver aqui, vamos ver aqui primeiro, vamos beber essa água aqui, galera, galera, nós temos essa paradinha aqui, ó, olha, tá show, olha, a gente tá show ali pra poder trocar as paradas lá, beleza, vamos ver, a gente precisa de uma arma mais potente, né, galera, uma arma mais potente aqui, ó, o rachacuca aqui é top, galera, rachacuca aqui é carne de pescoço, beleza, vamos ver aqui, pá, uma pá não, e aqui tem outro facão, né, galera, galera, não tem nada pra gente levar aqui não, galera, não tem nada pra gente levar aqui, não sei se eu levo outro facão ou levo a rachacuca, cara, vou levar o facão, rachacuca a gente é mais complicado de fazer, né, galera, vou levar o facão aqui, tem um macaco ali, tem uma katana ali, vamos jogar essa parada pra lá e vamos lá, galera, vamos lá, se Deus quiser aqui, não sei qual é o nível da parada ali, mas nós vamos com pouca coisa, né, galera, aqui a gente tem a nossa moto aqui, vamos ver se a gente acha ali, beleza, deixa no comentário quem já completou essas tarefas aqui, ó, quem tá no, quem já pegou a bereta aí, beleza, diz aí qual foi a estratégia que vocês utilizaram aí, tá, galera, manda no e-mail, faz o que for preciso aí pra ajudar o tubarão, valeu, mas eu sinto que tem que gastar arma de fogo, cara, pra poder ir pegando aquelas armas ali, não sei nem se vale a pena, tá, galera, ó, é aqui, ó, tá vendo aí a coordenada aí, ó, 50.05835, rapaz, top demais, eu joguei alguns jogos, cara, é, que tinha a parada de coordenada, assim, pra você invadir a... a vila deles, né, cara, era top, era top, não sei se vocês conhecem aí, ó, King of Camelot, quem conhece esse jogo aí, deixa no comentário aí embaixo aí, valeu, pô, joguei lá há muito tempo lá, cara, o nome tubarão é uma lenda, entendeu, top demais, vamos ver aqui, galera, vamos ver aqui, agora tem que se concentrar aqui, porque eu não sei o que tem aqui pra gente aqui, né, galera, vai que, porra, pinta um big one aí, pinta um zumbi diferente aí, tá, galera, vamos lá, vamos no miudinho aqui, ó, vamos dar aquele rolê básico, né, vamos pegar essa frutinha aqui, que fruta é sempre bom, vamos dar aquele nosso rolêzinho básico, né, galera, sem pressa, ó, tem um poste caído ali, a parada aqui, a carne de pescoço, tem que dar uma farmada aqui também, tá, galera, eu preciso de itens pra poder dar uma farmada aqui, ó, já veio o grandão arrancando quatro de vida nossa aí, a gente já sapeca ele, entendeu, eu preciso de itens, ó, lá, pra gente poder fazer a nossa... a fortaleza, né, galera, não posso arrancar o braço dele, show, o que ele tem pra gente aí, não tem nada de bom pra gente aí, vamos lá, vamos pegar aqui, ó, show, vamos usar, beleza, 95, tá maneiro, tem outra frutinha aqui, ó, boa, boa, parece que essa parada aqui é tipo a parada do... da caixa, né, galera, tô achando que é uma parada desse tipo aí, tipo que meio que eles substituíram, né, tiraram a caixa, botaram essa parada aqui, não tá vindo, beleza, vou matar tudo que tem direito aqui, pegar as paradas aqui, depois eu vou zerar essa parte aqui, galera, por quê, galera, eu preciso muito de recursos, cara, preciso muito desse recurso que tem aqui, tá, galera, então vamos lá, vamos matando aqui e depois eu vou ver, ó, o cachote estaria bem protegido, já arranquei a cabeça dele, deu um chute com o gol, é, moleque, vamos lá, abaixadinha aqui que a gente não pode gastar arma, galera, o controle aqui tem que ser total aqui, beleza, show, veio todo mundo, galera, veio até o gordão, galera, veio até o gordão pra cá pra pegar a gente, dois gordões, rapaz, entendeu, meio... difícil aqui a parada aqui, explode lá, ô, beleza, show, já mata ele logo aí, ó, já arranca a cabeça dele, mete o pé, uuuh, moleque, quase, hein, show, arranquei o cucurucu dele, caiu na barriga dele o cucurucu, viu, cartãozinho R, até então esses cartões não serve pra nada, galera, mas eu tô juntando, tá, eu tô juntando, porque pode ser que no futuro, de repente, uma parada dessa do bunker aí, ó, e fortaleça a gente, né, beleza, show, arranca aí, pega a comida dele aí, pega o pano dele, show de bola, tem um ali, galera, tem um ali, ó, protegendo o caixote aí, olha, o caixote é preto, já tem uma parada diferente aí, beleza, show de bola, arranca o cucurucu dele, vamos ver, galera, vamos ver se vai vir de igual pra todo mundo ou se tem uma parada diferente aí pra cada um, tá, vamos pegar logo esse candango aqui por trás, vamos zerar essa parada aqui, show, aí, só tão arrancando o cucurucu, só tão arrancando o cucurucu, tá bonito demais, vamos pegar esse viado aqui, show, beleza, acho que só falta aquele zumbi ali, galera, é a caixinha do, só que tem um gordão ali, tem os gordões mais difíceis ali, tá, mas é idêntico ali a caixinha de evento, vamos ver se pra cá tem alguma coisa, tem não, é esse mesmo o objetivo, só esse daqui, ó, galera, vamos pegar aqui que tem esse candango aqui, beleza, show, cordinha, né, olha isso aí, ó, galera, a gente na caixa aqui, vamos botar pra abrir e vamos ver o que que a gente consegue aqui de bom aqui nessa parada aqui, galera, vamos ver, hein, galera, vamos ver se tem coisa boa aqui pra gente aqui, ó, ver se vale a pena gastar aquilo tudo lá, galera, ó, top, o problema vai ser conseguir pegar essas paradas todas aqui, ó, que porra é essa aqui, ó, circuito, galera, show de bola, isso aqui, ó, motor, olha, moleque, tinta branca, pega isso aqui, isso aqui a gente joga na moto, joga isso aqui, ó, máscara, show, a roupa, galera, que que é isso, galera, como ele vai levar isso tudo, cara, será que dá pra gente voltar aqui depois? Eu vou fazer essa parada aqui, vou jogar pra cá essas paradas aqui, ó, não vou gastar nada agora, vou jogar pra cá, isso aí, ó, que eu não preciso dessas paradas aqui, e eu vou pegar as paradas importantes aqui, ó, vamos pegar, ó, show, AK-40, cadê? Porra, tinha que vir mais coisa aqui, né, galera, tinha que vir mais coisa aqui, ó, vamos pegar isso aqui, beleza, isso aqui, ó, tubarão sempre tá procurando isso, vamos pegar esse aqui, ó, ferrinho pra gente poder fazer a muralha, alumínio aqui, beleza, show de bola, olha isso, galera, tem mais um espaço aqui, vamos colocar isso aqui, galera, vamos colocar isso aqui, eu vou na moto, show de bola, vou na moto, guardar as paradas na moto lá, né, galera, haha, moleque, guarda as paradinhas na moto aí, ó, boa, abrimos um espaço aqui, guarda a roupa aqui, ó, não, guarda essas paradas aqui, vai que aparecer uma parada ali, e o circuito, essas paradas raras aqui, é complicado, né, galera, é complicado aqui, eu acho que a gente consegue zerar tudo ali, a gente que tem moto, cara, eu acho que consegue, mas vamos ver, vamos ver se dá pra ir e voltar nessa parada aqui, e pegar os itens que ficaram, né, galera, pegar os itens que ficaram, vamos comer aqui, pega essa parada aqui, show, o resto a gente vai lá, vamos na moto aqui, vamos botar um dirigir aqui, vamos pra nossa casa, entendeu, a gente vai pra casa, galera, mas vamos pra casa, vamos tentar voltar aqui pra ver se consegue, ver se pega o item ali, pra gente poder ficar de boa numa próxima que a gente conseguir encher as paradas ali, tá, galera, vamos ver, vamos ver também se a Kefir mudou alguma coisa aí, né, galera, você tem outro lugar pra pegar esses cartãozinhos aqui, vamos dar uma passadinha aqui no vendedor, galera, vamos dar uma passadinha aqui no vendedor, pra gente poder ver o que ele tem aqui pra gente aqui, e vamos que vamos, tá, galera, vamos que vamos que... a parada aqui do vendedor aqui é importante, tá, galera, é importante pra depois a gente pegar os itens que tem aqui, e não ficar de bobeira, vamos lá, galera, vamos com tudo, e depois a gente vê o que a gente faz, tá, rapaz, que demora, hein, galera, que demora, beleza, beleza, cadê o vendedor, o vendedor do papai aqui, show de bola, ó, a gente precisa desses itens aqui, tá maneiro, tá maneiro, beleza, tirei um printão aqui, é, esses cachorros aqui ajudam muito a gente com armas, né, galera, ajuda a gente muito, ajuda a gente demais com armas, então o que eu vou fazer aqui, galera, agora eu vou direto voltar pra floresta lá de novo, não vou nem em casa, eu vou direto voltar pra floresta pra ver se eu consigo alguma coisa ali, tá, então vamos lá, ó, a floresta aqui, quanto tempo? 11 horas, galera, 11 horas, vamos botar um correr aqui, 15 minutos, e a gente vê que tem esses itens aqui, ó, tem a caixinha de ajuda ali, aí sim, galera, caixinha de ajuda, mais armas pra gente, vamos entrar aqui, vamos ver se o caixote tá ali, eu acredito que sim, né, porque tá com o tempo ali, né, galera, tá com o tempo ali, então vamos que vamos, só esperar aqui, beleza, olha isso, cara, vamos lá, tá, tá tudo destruído, a parada fica aqui, galera, a parada fica aqui, então a gente não precisa se preocupar não, valeu, vamos comer aqui, ó, a frutinha aqui, show, vou comer essa carne aqui também, o resto eu não vou nem pegar, galera, vou deixar ali aquelas paradas ali que não tem muita importância pra mim, no nível que eu tô, beleza, então a gente vai partir lá pra poder, pra nossa casa, e eu vou encerrar o vídeo aqui, galera, entendeu, vamos colocar lá pra invadir a caixanga, pegar a quesita, pegar a caixinha do vendedor, depois eu vou na caixinha de suprimento lá, e vamos que vamos, né, galera, vamos que vamos, que aqui nós é insanidade mesmo, vou botar um andar aqui, valeu, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, tamo junto, abração, foi!